Música Fundação Mahé em Russo, Ministro do Interior, Arturhalo, Avaliação da PNTL. Foi na lei, né? Provedor de Direitos Humanos na Justiça, fosse relatório Ida, Konabakazo, Sirene Beresiste e Atina Rihunrua, Rolaisentolo. E relatório, caso Ida, maioria envolve a Polícia Nacional Timor-Leste. Tane, Diretor Executivo da Nação Mahé, Russo, Ministro do Interior, atorhal a avaliação da Polícia Nacional Timor-Leste, Rodebele Hadia. A Rodebele Hadia, Rodebele Hadia, Rodebele Hadia, Rodebele Hadia, Rodebele Hadia, Rodebele Hadia, azu posso ter investido em colabore, e擊, documentary, Rodebele Hadia. E ator fal visible na Covid-19, Rodebele Hadia, Rodebele Hadia, Rodebele Hadia, Rodebele Hadia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL